Oi minhas lindas, tudo bem com vocês, amores? O vídeo de hoje é de comprinhas de verão na Shein. Gente, eu vou viajar no final do mês pra praia. Vai ser minha primeira viagem com a Melinda de avião e para o mar, conhecer a praia. Ela vai conhecer pela primeira vez. Então tô super ansiosa, me acompanhem lá nas outras redes sociais que eu vou compartilhar tudo com vocês, tá? A minha bebê tem um aninho, gente, e ela vai conhecer o mar. E eu comprei várias coisinhas na Shein. Bolsa, maiô, biquíni, acessórios, vou compartilhar tudo aqui com vocês. Algumas coisinhas pra Melinda também, tá? Então assistam até o final, não esquece de deixar muito, muito like, se inscrever aqui pra não perder nenhum vídeo novo. Já tem vários vídeos aqui de comprinhas da Shein. Inclusive vai ter outro vídeo de comprinhas de verão que eu comprei com juntinho de short, colete, vários looks lindos, tendências, batinha, enfim, muitas coisas maravilhosas. Então se inscreve pra não perder e vamos ao vídeo. Amores, dessa vez eu pedi algumas coisas nacional, de envio nacional e algumas coisas de envio internacional. Pra quem não sabe, envio internacional na Shein, Shopee, enfim, agora você tem que pagar uma taxa de 20%. Na hora que você finaliza o carrinho já aparece lá o valor da taxa, tá? Não é um valor muito alto, ainda mais se vocês usarem o meu cupom de desconto que eu vou deixar aqui abaixo. No momento é Débora Freitas Off Q3, mas ele muda, então eu vou deixar atualizado aqui abaixo. Vocês ganham mais 10% de desconto. Então a taxa sai bem barata, mas esse cupom só pode usar uma vez a cada trimestre, tá? Então se você já usou, tentou usar de novo em pouco tempo e não deu certo, é por causa disso. Então chega de enrolação e vamos às comprinhas. Vou começar mostrando as peças de envio nacional que eu comprei, tá? Começar por esta bolsa. Eu não tinha nenhuma bolsa de palha, gente. E olha essa que coisa mais linda. Tem ela também na cor mais clarinha, o bege mais claro. Vou pedir essa. Ela é de palha, tá vendo? Num tom mais escuro. Olha a alça dela, como é no caramelo. Eu amei essa bolsa. Ela tem zíper, é toda forrada, é super espaçosa. Essa aqui foi envio nacional, tá? Então você não paga nenhuma taxa a mais. E ela custou R$62,00. Eu achei o preço muito bom. Olha o material dela, gente. Muito bacana. E dá pra usar essa bolsa também. Tá super na moda usar em looks mais formais, no dia a dia mesmo, tá? Eu ainda não tive essa coragem, mas dá pra usar. E lá na viagem eu vou usar ela todos os dias. Dá pra carregar bastante coisa. E fica muito estiloso pra fazer fotos. Então eu amei essa bolsa. Super indico pra vocês. Peguei um kit de body. Não é maior, tá, gente? É body mesmo, de envio nacional. Foi R$60,00. Os três... Se eu não me engano ele tá R$40,00 agora, gente. O kit com três tá mais barato, ó. Então verifica aí. Eu vou colocar o link e o ID de tudo aqui abaixo, tá? Três bodies de poliamida, né? Aquela malha geladinha. Pedindo a cor branca, preto e beige. Tem também marrom. Você pode variar as cores que você quer, tá? Ele não é todo forrado. Esse é um ponto negativo. Mas pelo preço, né, gente? O forro dele... Olha só. Vou até virar aqui pra vocês verem. É só na parte de cima. Ele tem esse decote mais quadrado. E ele é um body fresquinho, né, gente? Eu sei que eu vou usar muito. A parte de baixo dele é assim, ó. Ó, pra você fechar. Tá vendo? O pretinho que precisa ter. Eu comprei esse aqui pra usar na viagem, gente. Eu já tô usando muito. Eu achei maravilhoso. Ele veste super bem, tá? A parte de baixo eu achei um pouco comprida. Mas nada demais. E também, gente, eu achei que o sutiã fica mostrando a alça atrás, principalmente. Eu comprei até um sutiã tomara que caia na Shopee, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que ele é maravilhoso pra mim usar com esses body, pra não mostrar nada da alça. E esse aqui é o beige. Gente, maravilhoso, porque combina com tudo. Agora eu quero um marrom. Depois eu vou pedir um body marrom, que está faltando. Lindo! O branco é o que fica mais transparente, né, gente? Mas geralmente eu uso cintura alta, então acho que não mostra tanto. O branco é branco, branco mesmo, tá? Olha os acabamentos da peça. Sai uma média de R$20,00 cada. Pelo preço, eu achei muito bom. Já estou usando muito eles. E eles são geladinhos, são fresquinhos e dá com tudo. O calça com short, com saia, já usei com saia. Esse aqui com uma saia midi azul fluida. Ficou mara. O body fica assim, gente. Ele é muito lindo. Veste perfeitamente. Coloquei com sutiã tomara que caia, que eu comprei. E não sei se eu gostei, gente, porque marcou muito, tá vendo? Com o sutiã normal ele ficou ótimo, só que mostrou um pouco a alça do sutiã atrás. E com tomara que caia, ele acaba mostrando, marcando, ó. Porque eu acho que esse sutiã ficou um pouco apertado pra mim. Olha só, gente, o body com o sutiã de alça normal que eu tô acostumada. Como ficou muito mais bonito, né? E esse é o branco. O branco é o mais transparente, né? Só tem o forro aqui em cima. E olha como ele fica muito bonito. Só que atrás, ó, ele mostra a alça do sutiã. Aí agora eu estou nesse dilema, mas o body é muito bonito. Também de envio nacional, pedi essa sandália nuvem. Super linda. Gente, ela parece ser de palha, sabe? Trançada. E é de borracha. Muito confortável, olha. Dá pra lavar super fácil. Ela é bem confortável. Ela é meia molinha, tá vendo? E eu gostei bastante. Pedi nesse tom bege. Dá pra me usar com todos os looks. Que vai ficar super lindo. Ela tem um saltinho, ó, a plataforma. Olha os detalhes. R$26,00. Achei bem baratinho. E vai ficar muito top com os meus looks. Essa aqui, gente, eu vi nos comentários que ela tem a forma grande. Aí eu pedi o tamanho BR 35 e eu calço 36. E deu certo. Ficou certinho, tá? Então pode pedir um número menor se você não gosta de chinelo muito grande. Ela é perfeita. Eu também pedi, gente, essa sapatilha antiaderente, né? Pra se a gente for fazer passeio no mar, pisar onde tem pedra e tudo mais. Essa sapatilha eles indicam, né? O material neoprame e aqui é de borracha. Pra não machucar a sola do pé. Então eu pedi pra mim e pedi também pro meu esposo. Eu peguei o nosso número mesmo. E deu super certo. Eu gostei bastante do material dela, olha. Ela não é tão, tão grossa. Mas é muito boa. Olha por dentro. Ela é macia, gente. Dá pra usar em casa também. Olha o solado dela. Eu pedi pra mim, pro meu esposo e pra Melinda também, tá, gente? Muito fofa. A Melinda usa muito. Vou deixar os links aqui abaixo pra vocês. E foi muito barato. Eu paguei R$32,00 em cada. E agora eu vi que tá por R$20,00. Gente, tudo que eu pedi agora parece que tá mais barato. Então aproveitem. Eu fui ver, gente, esse sapato aqui, né? Pelo dos importados aqui em Brasília. E tava mais de R$100,00, tá? Super similar a essa aqui. Então valeu super a pena. Se você vai pra cachoeira, praia, lugar molhado. Pra não correr risco de escorregar e de machucar o pé. É indicado esse sapatinho aqui. Agora vamos para os maiôs biquínis de envio internacional. Pedi três maiôs. Um mais lindo que o outro. Olha este aqui. Que coisa mais linda, gente. Pensa eu na praia com aquele azul do mar. E esse biquíni, esse maiô. Coisa mais linda. Olha só como ele é. Ele tem um bojo. Fica muito bonito. Todos aqui, gente, vestidos super bem. Eu vou provar no corpo pra mostrar pra vocês. Olha a alça dele. Tem esse babado. É regulável, tá? E o material dele é bom. É duplo. É forradinho. Ó. Todo forrado aqui. A parte de trás não é forrada, tá? Só a da frente. Que é forrada. A maioria dos biquínis tá cheio assim. E o material eu achei bem bom, tá? Eu achei maravilhoso. E a cor, a estampa, muito linda. É o fundo branco, branco, com essa estampa no azul. Atrás de bumbum ele não é tão, tão grande. Dá super pra usar. Geralmente os biquíni maiô de envio internacional são muito, muito grandes no bumbum atrás, né? E eu não gosto tanto. Mas esse aqui ficou muito bacana. Olha como ele fica no corpo. Não reparem a bagunça que eu tava gravando ali pra vocês o vídeo. Gente, ele vestiu super bem, ó. Eu tenho um seio grande. Ainda mais que eu estou amamentando. E ele ficou bom, mesmo sendo o tamanho PS. Ficou bom no seio pra mim. Olha a manguinha dele, que charmosa. A parte de trás dele, esse é o que é maior atrás. Eu não gosto tanto, tá? Mas pra quem gosta, ó, ele fica assim atrás. Fica grandinho. E ele veste super bem, gente. É muito lindo, o material muito bom. Ficou perfeito no corpo. Pedi um verde. Esse aqui tá maravilhoso. Tem várias cores desse aqui. Todos esses maiô que eu vou mostrar foi na média de 60 reais. Vou deixar o print aí. Parece que até já baixou também o preço. E olha que lindeza esse aqui, gente. Tem alça bem fininha. Dá até pra pegar marquinha. Ele tem regulagem. É regulável a alça. E dá pra você usar ele assim, ó. Trançado atrás, né? Cruzado, na verdade. Ou dá pra você mudar, ó. Tem como tirar aqui e colocar ele reto, né? Pra ficar tipo sutiã. Eu achei bem bacana isso. Ele é todo forrado na frente. Tem um bojozinho aqui, ó. Que dá pra remover, ó. Tem como remover. Aqui na lateral. Tem como puxar. Material bom. Gostei bastante. Ele tem franzido aqui na lateral. A cor dele é tipo um tie-dye, né? É claro, depois vai escurecendo. Tem rosa, tem azul. A coisa mais linda esse aqui. Também visto perfeitamente. Atrás a calcinha também não é muito grande. Maravilhoso. Ficou lindo. Dá vontade de pedir um de cada cor. Olha que lindeza. Olha que linda essa cor, gente. Tamanho PS. Lindo. O bojo dele, ó. Fica bacana. Tá vendo? Não fica exagerado. A alça dele, que é regulável. E embaixo ele fica assim. Veste perfeitamente. Atrás ele é assim. Não é tão, tão grande. Dá pra você puxar aqui nas laterais. E ele é perfeito, gente. O material muito bom. E olha a cor. Que coisa mais linda. E peguei também, gente, esse aqui. Que vestiu muito, muito, muito bem. Ele vem o bojo. Que dá pra remover. Até removi um lado aqui. E ele é lindo. Alça fininha. Tem regulagem também. Achei muito chique. Um tom de marrom perfeito. Olha só. Tem até essa etiqueta aqui dourada. Marrom com dourado. Ele tem esse franzido no meio. E tem regulagem aqui nas laterais. Isso aqui é muito bacana, tá? Porque dá pra você regular como você quer o fundo dele, ó. Não é também tão grande. É perfeito. E ele tem um brilho, ó. Ele tem um material muito bom, gente. A cara da riqueza. Vixou perfeitamente bem. Ficou maravilhoso no meu corpo. Todos esses eu pedi no tamanho S, tá? Tamanho P. E ficou muito bom. Esse marrom é tudo de bom. Difícil escolher um preferido. Ele é muito lindo. Eu tirei o bojo, tá? Porque eu não sou muito fã de bojo. E ele fica assim. Tem alça regulável. E ele é regulável aqui também na lateral. Eu até puxei um pouco pra ele ficar um pouco menor atrás, sabe? Quando você puxa, ele vai levantando assim. E ele fica atrás. Ele fica assim. Não é tão grande. Mas também não é fio dental. E ele tem esse detalhe. Ele é muito lindo, gente. Vixou super bem. Eu amei. A cor é chique, né? Pedi também um biquíni. Que é só a parte de cima. Foi 30 reais. Pedi tamanho M. E eu achei que ele ficou um pouco pequeno, gente. Ele era só a parte de cima. E eu falei, se ficar bom, depois eu peço uma parte de baixo pra combinar. Mas eu não amei tanto. Porque ele fica muito decotado. E eu achei que ficou um pouco pequeno, tá? Mas se você não se importa. Eu pediria o tamanho G. Um tamanho maior. Pra ficar bem confortável. Aí sim eu gostei. Mas ele é bem estruturado. Tem um acabamento muito bom, ó. Tem um ferrinho aqui. O bojo dele é assim. Ele é bem bonito. Tem esse formato de concha. E a cor é tipo um dourado brilhoso. Ele é de amarração atrás. E a alça é super fininha. E tem regulagem. Tá? É regulável. Então, ele é muito bonito. Mas ficou pequeno em mim. Foi 30 reais. Achei super barato. Mas eu pediria tamanho maior. Olha só, gente. Por que eu não gostei desse biquíni? Ele ficou muito pequeno pra mim. Tá vendo? Teria que ser o tamanho G. E olha que geralmente eu uso PM, né? Aqueles maiôs. É tamanho P. Então esse aqui, ele realmente tem a forma bem pequena. Se você não tem muito peito, não tem esse problema. Agora, se você tem, pode pedir os dois tamanhos maiôs. Esse aqui eu não vou conseguir usar porque tá muito pequeno. Pedi um maiô pra Melinda, pra minha bebê de um ano. Que vem com a toquinha. Que é super importante pra usar na praia. E olha essa fofura! Meu Deus! Vê se eu aguento essa coisa mais linda. Material super bom. Peguei tamanho 12 a 18 meses. E ficou ótimo nela. De um lado a alça é fininha e do outro ele tem essa alça mais grossa com babado. Coisa mais linda de flamingo. No fundo amarelinho. Tem essa abertura nas laterais. Ele é forradinho na frente também. Atrás não é. O material é bom, gente. Vixou super bem. Ficou lindo. E olha o chapeuzinho. Que coisa mais fofa na mesma estampa combinando. Vê se eu aguento isso. De acessórios peguei também um kit de óculos com 5 peças por R$44,00. Menos de R$10,00, gente. E valeu muito a pena. Eles são lindos. Esse aqui eu já até usei. Olha só. Vem esse aqui marrozinho com a armação assim clarinha. Maravilhoso. Olha isso. Que charmoso. Dá com tudo. Muito estiloso. E o material é bom, tá? Eles são durinhos. Mas, gente. Eles não tem proteção UV, tá? Então, não é indicado usar no sol. Eu vou usar mais pra tirar foto mesmo. Tem que ficar até atento a isso. Porque dizem que se você expor ao sol com óculos escuros, a sua pupila dilata. E ele não tem a proteção. Então, o sol pode vir e danificar, né? Os olhos. Eu vi um vídeo falando isso. Não sei se é verdade. Mas eu não vou usar muito no sol. Mas pra fazer foto mesmo. Esse pretinho é super clássico. Muito lindo. Tem a armação mais arredondada. Eles vieram tudo num plasticozinho transparente, tá? Tem esse aqui marronzinho escuro. Tem outras cores lá também, tá, gente? Você que escolhe. Olha que lindo. Um mais lindo que o outro. E a armação dele é assim. Esse tem a armação branquinha. E a lente preta. Olha quanto é mais linda esse óculos. E o último é esse aqui. Que ele é meio azulado, acinzentado. Ele tem a armação mais clarinha. E a lente, assim, mais escura. Também é muito lindo. Gente, eu vou usar todos. Fazer muitas fotos. Eles são maravilhosos. Pena que não tem proteção, né? Mas foi menos de 10 reais. Valeu super a pena. Mais um acessório que eu pedi foi esse kit aqui de pulseira. Super praiano. Olha que lindo. Eu gosto de usar, assim, bastante pulseira. Acho que fica super na vibe. E esse aqui é branco com dourado. Tem essa estrela do mar. E essa aqui com as conchinhas. Pra amarrar. E olha que coisa mais fofa. Foi super baratinho. E é lindo. E é bom que esse aqui eu vou usar todos os dias. Vou combinar com tudo. Vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pulseiras. Pra finalizar, não é da Shein, mas é da Shopee. Envio nacional. Não paga taxa. Deixa eu mostrar pra vocês esse sutiã. Muito bom, tá? Mas ele, esse tamanho que eu pedi, ele ficou um pouquinho apertado. E ele, dependendo da blusa, ele marca. Por exemplo, com um bórim, né? Ele ficou marcando. Mas eu usei com essa blusa, com outras. E ele fica mara. Gente, não cai. Sustenta muito bem. Ele é dessa barca, Nayane. Eu pedi o tamanho M, que é o 40x42. Pro tamanho do meu seio, eu acho que teria que ser o G, 42x44. Porém, eu fiquei com medo dele ficar caindo, não ter tanta sustentação. Porque, geralmente, as costas também ficam maiores. E aí, fica folgado pra mim. Aí, eu pedi o tamanho M. Deu certo. Ficou um pouquinho apertado, mas deu certo porque sustentou. Gente, super indico pra vocês. A lateral dele é super grossa. Dá uma sustentação super boa. Nas costas, eu coloquei no mais apertado. E ficou maravilhoso. Esse aqui, gente, é de leite, tá? Que a amamenta sabe. Eu usei ele hoje. E olha o designer dele, como é bonito. Ele fica muito bonito no corpo. Só essa parte aqui que eu não gostei tanto. Porque, dependendo da roupa, também marca essa parte aqui, né? Mas não marca tanto. Tem outras cores dele. Foi R$67,00. E o material é muito bom, gente. A qualidade maravilhosa, viu? Sustenta. Pra quem tá precisando de um sutiã, tomara que caia. Pode pedir esse aqui, viu? Que ele sustenta bem. E o preço também tá muito bom, tá? E pode pedir o seu número mesmo. Eu pedi um pouco menor. E ele ficou um pouco apertado. Então, super indico pra vocês. E esse é o vídeo de hoje, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui abaixo o link de todas as peças. O ID, as minhas medidas, pra vocês se basearem. E também, gente, a playlist com todos os vídeos de comprinhas. Então, você entra lá que tem todos os vídeos de comprinhas da Shein, Shopee. Vários vídeos de comprinhas super legais, tá bom? Não esquece de deixar o seu like e me dizer aqui o que achou nos comentários. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho